Vale a pena trabalhar de Uber em Florianópolis em 2022? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando se vale ou não a pena trabalhar de motorista de aplicativos aqui em Florianópolis, beleza? Fora isso, galera, eu vou dar bastante dicas aí pra quem quer trabalhar de motorista de aplicativo aqui em Floripa. Vou falar preço de gasolina, vou falar aí sobre como tá o movimento aqui. E, enfim, pessoal, eu vou dar todas as dicas necessárias pra quem quer vir trabalhar de Uber aqui em Florianópolis, beleza? Fora isso também eu vou estar falando pra vocês aí o que vale mais a pena, se é Uber ou 99 aqui em Floripa, tá? E, bom, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Ferreira, atualmente eu vivo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na famosa Ilha da Magia. E, bom, pessoal, se tu curte esse tipo de conteúdo relacionado a Florianópolis, Santa Catarina, não perde tempo, te inscreve aqui no canal do Loucos por Floripa, porque eu lanço vídeo de segunda a sexta com conteúdos relacionados a Florianópolis pra vocês, beleza? E que tipo de conteúdo são esses, galera? São vídeos para quem quer vir morar aqui em Florianópolis como conteúdos de quanto é preço de aluguel, qual o preço dos supermercados aqui, dicas de como alugar lugares, quais os melhores bairros, ou também muito conteúdo pra quem quer vir conhecer Florianópolis, tá? Eu vou muito em beira de praia, faço trilha, vou em restaurante, faço roteiros aqui pra vocês. Então, galera, tudo que é relacionado a Florianópolis tá aqui no canal do Loucos por Floripa, beleza? E, pessoal, lembrando vocês que eu também tenho um Instagram que se chama Loucos por Floripa, vou deixar o arroba do Instagram aqui do Loucos por Floripa pra vocês, me segue por lá também, link do meu Instagram do Loucos por Floripa tá na descrição do vídeo, sem mais delongas, vamos para o que interessa. E, bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou dar algumas dicas de ouro pra vocês que querem vir trabalhar de aplicativo aqui em Florianópolis. Galera, pelo fato de Floripa ser uma ilha, obviamente ela é rodeada de mar, mar e areia, isso é um fato óbvio, tá? Então, galera, se você for trabalhar de dia dentro da ilha de Florianópolis, principalmente na alta temporada, onde é uma temporada que mais vem gente de fora trabalhar de aplicativo aqui dentro da ilha, pessoal, você vai levar muita, mas muita gente molhada dentro do seu carro, a galera vai entrar suja de areia, isso, infelizmente, eu vou dizer, é comum porque, ao meu ver, eu acho uma falta de respeito, quem vai pra praia se molha, se suja de areia e depois entra dentro do seu carro, eu particularmente não faço isso, tá, pessoal? Eu acho que se você for pra beira da praia se molhar e se sujar, o mínimo que você tem que fazer é se limpar num chuveirinho, se secar, botar uma roupa limpa e entrar no carro, porque eu mesmo, no meu próprio carro particular, eu não entro molhado, eu não entro sujo de areia dentro do meu carro, porque estraga, né, galera? Estraga os bancos, suja o carro e, ao meu ver, é uma falta de respeito quem faz isso, tá? Se alguém se sente ofendido, eu, como eu disse, eu acho uma sacanagem, tá? Mas, enfim, se você for trabalhar aqui, dê aplicativo na alta temporada, o que eu te indico é botar uma capa de couro ou essas capas que imitam couro aí, porque, pessoal, vai estragar todo o seu banco. O meu banco aqui, quando eu trabalhava na alta temporada, tá todo manchado de tanta gente molhada que eu levei. E, infelizmente, isso faz parte, tá, pessoal? Isso é um fato aqui de Florianópolis. Você não vai conseguir fugir de pessoas molhadas uma hora ou outra, você vai levar gente molhada. Então, eu te indico a ter uma capa de couro aí, uma capa de banco que vai ajudar a preservar muito o seu carro. Agora, sobre a questão da areia, não tem o que fazer, tá, pessoal? Vai sujar o carro de areia, você vai ter que estar aspirando aí a todo instante. Infelizmente, faz parte aqui do ambiente, faz parte do lugar, tá? Outra coisa sobre Florianópolis. Galera, se chove aqui em Floripa, alaga praticamente quase toda a ilha, tá? Quase toda a ilha, não toda, óbvio. Mas boa parte da ilha de Florianópolis, sim, alaga bastante, tá, galera? Inclusive, em muitos vídeos aí que eu ensino a galera como alugar lugares e achar lugares para alugar. Inclusive, vou deixar um cardzinho aqui de um vídeo que eu fiz aí essa semana dando dicas de aluguéis aí pra vocês. Clica aí se tiver interesse em alugar uma casa aqui em Floripa porque eu dei muita dica importante. Eu falo sobre essa questão dos alagamentos aqui. Tá aí, galera? Dependendo do lugar onde alaga, não entra em poça da água dentro de Florianópolis porque você não sabe a profundidade, tá? Eu mesmo já quase perdi um carro aqui dentro de Floripa, aqui no Rio Vermelho em si. Eu entrei dentro de uma poça da água e o pessoal quase que deu cálcio hidráulico no meu motor. Pra quem não sabe o que é cálcio hidráulico, é quando entra água dentro do motor e basicamente destrói todo o motor do carro. Você gasta uma grana pra refazer todo o motor, é muito caro. Então assim, pessoal, choveu aqui em Floripa, não inventa de entrar em poça de água porque provavelmente você pode perder o seu carro. O risco é altíssimo, beleza? Outra coisa negativa aqui de Florianópolis pra você trabalhar de aplicativo aqui é a questão dos morros, tá? Aqui tem muitos morros, você não vai escapar, tá? Os morros aqui em Florianópolis, eles são muito, muito íngremes. Dependendo do morro, se você não tiver com os pneus muito bons, você não vai conseguir subir, tá? Então tem que estar com os pneus em dia e tudo certinho. Porque os morros aqui em Florianópolis, eles realmente são muito, muito íngremes, tá, galera? Então, alguns eu até acho perigoso, tá? Há muitos morros que eu fui aqui em Floripa, o meu carro não conseguiu subir, tá? Ele patinou, patinou e não subiu. Então esse é outro ponto aí que faz parte aqui da ilha. Fora isso, se você for trabalhar de dia na alta temporada, obviamente você vai pegar muito trânsito dentro da ilha. E isso é muito chato dependendo do trânsito que você pega. Você pode ficar mais de três horas trancado, tá? Então trabalhar aqui em Florianópolis realmente é bem complicado, beleza? Então eu só dei alguns avisos aí pra vocês sobre alguns pontos negativos que tem aqui da ilha pra vocês ficarem cientes. Agora vamos falar se vale ou não vale a pena trabalhar de Uber aqui em Florianópolis. Galera, o Uber aqui em Floripa tá muito, muito ruim. Eles tão pagando muito mal. Tem corrida aqui que eles pagam cinco reais. A gasolina aqui em Florianópolis atualmente está em sete reais. Então assim, galera, a gasolina tá muito cara. O preço que a Uber tá pagando tá muito baixo pro motorista. Dependendo da corrida que você faz aí, tá, pessoal? Você ganha menos de quatro, três reais. Porque se tu ganha cinco, às vezes tem que botar um, dois pilas de gasolina. Te sobra três, tá? Então tu imagina a miséria que é, tá, pessoal? Então, ao meu ver, a Uber aqui em Floripa não tá valendo mais a pena trabalhar. Eu tô gravando esse vídeo em abril de 2022. A gasolina nesse momento está em sete reais aqui em Floripa, tá? Pra você trabalhar de Uber dentro da ilha atualmente apenas com dinâmicas, tá? Se não tiver dinâmica, não vale a pena trabalhar de motorista de aplicativo aqui em Floripa. Eles tão pagando muito mal, obviamente. Minha opinião. Cada pessoa tem a sua opinião, tá? Eu tô falando pela minha experiência, pela minha visão de mundo, pelo meu perfil de trabalho, tá? E eu acho que, infelizmente, a Uber atualmente não tá conseguindo suprir. Isso é um fato porque cada vez tem menos motorista de aplicativo aqui em Florianópolis. Todos os dias aí, quando eu acabo trabalhando de Uber, às vezes, quando eu pego passageiros, a galera reclama que às vezes demora até mais de uma hora pra conseguir um motorista. E isso é um resultado por não ter mais motoristas pelo baixo valor que a Uber tá pagando, tá? A minha indicação pra você, se você quiser fazer aplicativos, é a 99. A 99 tá pagando um pouquinho melhor. Obviamente, a 99 a gente acaba se incomodando mais do que a Uber, tá? Com passageiro. Mas a 99, de fato, tá fazendo mais promoções pra passageiro, pra motoristas e também tão pagando bem melhor, tá? Então, entre 99 e Uber, se tu for trabalhar aqui, eu te aconselho a trabalhar na 99, tá? Outra dica pra você, se você quer trabalhar de aplicativo, é mais como uma renda extra, tá? Essa é a ideia dos próprios aplicativos. Lucas, dá pra viver de aplicativo aí ou não? Então, tem gente que vive, tá? Agora um cara com família cheia de filho aí, eu acho difícil conseguir pagar aluguel aqui e sobreviver trabalhando de aplicativo. É impossível? Não. Mas eu acho bem difícil, tá? Porque tá bem, bem sofrido aí pra quem trabalha com aplicativos, beleza? Galera, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrando vocês que o canal aqui eu faço vídeos de segunda a sexta com conteúdos relacionados a Florianópolis pra vocês, te inscreve aí no canal se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like aí pra ajudar o meu vídeo a propagar para mais pessoas. Lembrando vocês também que eu tenho um Instagram que se chama loucosporfloripa, o arroba do meu Instagram tá aqui na tela. Me segue lá pelo loucosporfloripa no Instagram, porque eu faço vídeos diariamente lá com conteúdos relacionados a Florianópolis pra vocês, beleza? Se tu tá vendo esse vídeo aí de motorista de aplicativo é porque tu tens interesse em vir morar em Florianópolis, então vou deixar mais duas indicações de vídeos aqui pra vocês continuarem assistindo, tá? Uma indicação de vídeo que eu vou deixar aí é como conseguir emprego em Florianópolis, que é melhor do que trabalhar de Uber aí, tá? Tem muitos empregos melhores aí que eu indico nesse vídeo e quais os preços dos supermercados aqui em Floripa, tá? Então vou deixar essas duas indicações de vídeos pra vocês. Bora maratonar o canal, fui!